Olá meus amigos, bom dia! Que a paz do nosso Deus inunde o seu coração neste dia. Espero que você esteja vivendo aí um momento abençoado, que continue assim a você e a sua família, que Deus te abençoe. Você já se inscreveu no canal aqui embaixo? Se inscreva, é importante tanto para o canal quanto para você. Você vai estar recebendo aí, ative também ali a notificação, que sempre que eu postar você receberá o... Então logo eu poste. É importante, viu? Peço que vocês me auxiliem nisso. Se vocês não ativaram ainda aqui a notificação, tem como você ativar e você receber. Assim que eu postar você recebe. Queridos, para hoje eu gostaria de pensar sobre agradecimento. É muito ruim a gente conviver com pessoas ingratas, né? É muito ruim a gente também esperar gratidão das pessoas por talvez coisas que você faça para elas, ajude-as. E talvez você nunca ouça lá um obrigado ou coisa assim. Por outro lado, quando você encontra alguém que tem um coração grato, isso é muito valioso. A ponto do próprio Senhor Jesus falar sobre isso. Naquele episódio dos dez leprosos, dez foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer e Jesus enfatizou isso, dizendo assim, lá em Lucas capítulo 17, versículo 15, um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus Cristo valorizou a atitude de gratidão. Parece óbvio, né? Nós temos diariamente oportunidade de sermos gratos. Gratos a Deus, aí por inúmeros motivos, a começar pelo ar que nós respiramos, que é Ele quem nos dá. Pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa empresa, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso irmão, pelo nosso filho, por aquisição de um novo bem, pela compra de um apartamento, pela compra de um carro, sei lá. Milhares e milhares de motivos. Mas hoje eu quero focar, em especial, em você pensar neste dia. Temos um desafio. A palavra de Deus é prática e nos desafia. Hoje, agradeça alguém. Escolha alguém aí do seu ciclo de amizades. E faça uma declaração de gratidão. Mande uma mensagem. Poste algo lá no Facebook. Mande o devocional manhã abundante de hoje, manhã com Deus de hoje, para Ele, que fala sobre gratidão e depois, na sequência, escreva lá, olha, assim como eu estou ouvindo aí, foi desafiado, eu quero te agradecer por isso, por isso, por isso. Obrigado. Faça isso. Quando nós fazemos isso, o nosso rosto fica até mais bonito, o nosso coração fica mais alegre. E a pessoa a quem nós estamos sendo gratos, certamente vai se alegrar também. E aquela impressão de ingratidão será tirada no coração. Então, eu agradeço a todos vocês que assistem o devocional. Agradeço a todos vocês que compartilham o devocional. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar, dia a dia, fazendo algo por você. Então, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado a você. Que Deus te abençoe. Tenha um coração grato. Sempre. É o desafio de hoje. Ligue para alguém e agradeça. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, com o coração grato e alegre na presença de Deus. Fique na paz. Até amanhã. Tchau.